Então, o dedo sonhador, né? O que é o dedo sonhador? A pessoa, quando ela tem o hálux, né? Ou o dedão apontado para cima. Lembrando que o dedão, os dedos na reflexologia representam a cabeça. E o dedão, ele é bem mais representativo, né? Da nossa questão do pensar. Então, quando o dedão está muito apontado para cima, ó, eu vou fazer aqui o gesto, vocês não vão esquecer. A pessoa fica muito assim, ó. É como se ela estivesse olhando para as estrelas o tempo todo, olhando para o céu. Ou seja, é uma pessoa muito sonhadora. Ela não vive na terra. Ela vive sonhando, sonhando, planejando, planejando. E, às vezes, demora, demora para tomar uma atitude. Demora para tomar uma ação. Então, essa característica da pessoa é muito sonhadora. Ela não é de realizar. Ela é mais de ficar sonhando, pensando, plasmando.